Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson. Antes de mais nada, deixe seu like aqui, e você que cai do paraquedas do nada, por favor, aperte o sininho aqui, que eu estou colocando o vídeo todo dia, e hoje eu vou mostrar uma coisa interessante sobre arcanes, um tutorial, um tutorial onde eu consegui, como fazer, o que são arcanes, então é muito importante você saber que o arcanes, você pode pôr tanto no seu teno, está vendo aqui, no seu teno, ou também, vou apelar o 5 aqui, ou no seu warframe, tá? Então vai arcanes no teno, vai arcanes nas armas, numa arma específica, tá? Então vou mostrar para você onde você conseguir o seu teno, estou aqui num cenário bacana, é legalzinho, né? Então vamos lá, sair desse cenário aqui, e vou mostrar para você onde conseguir os arcanes, tá? O que são arcanes? Arcanes são itens, tá? Podemos dizer assim que eles dão bônus para o seu warframe, tá? Por seu warframe, tanto o seu teno, quanto o seu warframe, se eu vir aqui, vou apertar esse aqui, ó, viagem rápida, opa, equipamentos, desculpa, operador Opa, peraí, equipamentos, ué, não é isso? Vê o branco, operador, tá aqui, ó, ufa, se eu vir aqui no equipamentos, ó, do operador, tá? Você vai perceber que tem aqui, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no operador eu tenho uma amp, tá vendo, ó, tem um amp, tá vendo, tem um operador de si, tá vendo, ó, tá? Então assim, o que eu posso fazer no meu operador, tá vendo, ó, se eu clicar aqui, ó, tá vendo, ó, você tem uns arcanes, tá vendo? Os arcanes, eles são divididos aqui, ó, mudou recentemente, tá? Antigamente você podia só colocar 10, que era o máximo, né? Hoje você pode colocar 21 para ter o que seria essas 5 estrelinhas, ele cheio, né? Então esse aqui é um arcane, o que você pode fazer também? Deixa eu pegar aqui um outro arcane, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui já é o arcane da amp, tá vendo, ó, tá vendo? Então você tem um arcane que vai pra amp, você tem um arcane que vai pro operador, tá? Se eu vir aqui no warframe, ó, também, ó, deixa eu vir aqui no meu warframe, ó, equipamento, arsenal, ó, você também vai ter aqui, ó, no aprimorar, tá? Você vai ter um arcane também que vai, ó, tá vendo aqui, ó, energais, tá vendo, ó, guardião, se você clicar aqui, ó, tá vendo? Esses são os arcanes que vão pro próprio, logo ele me chamando, depois fala, no próprio warframe, tá vendo aqui, ó, você perceber aqui, ó, tá vendo que eu tenho 40 aqui, ó, e aqui só tem 1? Esse 1 tá com 5 estrelinhas, tá vendo? Mas esse outro aqui, ó, tá com 40. O que acontece? Se eu vir aqui, ó, nesse arcane aqui, ó, vou até desmontar pra você ver, ó, se eu desmontar ele aqui, ó, se eu desmontar, ó, desmontar. A gente não podia, não tinha essa opção, tá? Vou desmontar aqui, ó, só perceber, ó, que ele foi pra o que, ó, tá vendo, ó, 61. Tá vendo? E assim, quanto mais eu upar, tá vendo, ó, mais atributos eu vou ter nele. E o importante é o seguinte, quando você tiver com 1 full, né, se eu vir aqui, ó, vou aprimorar, tá? Ó, vai consumir 21. Então, 21, tá? Você vai perceber o seguinte, ó, que no final ele me dá mais uma chance de ressurreição, né, se eu vir aqui embaixo, ó, Então, assim, ó, né, com 21, você vai ter uma, peraí, alguém entrou aqui e eu vou ter que silenciar. Peraí, falso, eu tô gravando aqui. Eu vou sair daqui um pouquinho rapidinho, peraí, eu até esqueci de desligar isso aqui. Discord, sair, não era pra ter entrado ninguém aqui nessa live. Livestream, ADM, chupou aqui, AFK. Silenciar, silenciar servidor, peraí, gente. Que foi falha nossa aqui. Bom, vou deixar aqui, ó. Bom, voltando aqui dos arcanes, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó, então eu vou explicar onde você conseguiu os arcanes, tá? E como que são feitos os arcanes, né, então, e também, ó, como que eu esqueci, também você vai ter aqui, ó, algumas armas, que são as aus, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre as aus, não vou entrar em detalhes agora, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre as aus. A aus é uma arma, tá, de uma melee, né, na verdade, de uma arma branca, você mesmo pode construir ela, tá? Você vai vir aprimorar aqui, ó, ela também vai ao arcane, tá? Então eu vou mostrar aqui os lugares que estão hoje, né, dando arcane, né? Fazer arcane não, você tem que farmar arcane, né? Então é o seguinte, qual o primeiro local que você vai poder conseguir uns arcanes, tá, gente? Bom, a princípio, tá, vai ter uma missãozinha aqui, ó, noturno, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai vir na terra, insetos, né? Vai ter uma missão que você vai matar uns boss, que a gente chama de trio, né? Esses trios, quando você mata ele, né, você pode matar um boss ou você vai matar os três, né? Mas você pode matar um e sair também, tá? Nada vai te impedir disso, tá? Deixa eu apertar ESC aqui, viagem rápida, tô aqui no Conzo. Quando for a noite, tá, gente? Você vai vir aqui em caçadas, vai ter uma opção aqui embaixo, ó, entendeu? De matar um trio, Terra Alice, esquece o nome dos bichos lá. Você vai matar eles aqui, tá? Você vai matando eles, vai dro... vai dro... do... 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 Nossa, engasguei, dropar os arcanes, beleza? Bom, dropando os arcanes, tá, você vai fazer o quê? Esse aqui é uma missãozinha pra conseguir eles. Você também pode fazer o seguinte, com os itens, vou apertar ESC aqui, ó, viagem rápida, aqui, ó, Onko Kill, tá? Aqui eu vou apertar os cinco, porque eu tenho que entrar como teno, ó, vou apertar os cinco, virei teno, vou lá. Você também pode, depois que você vai matar aqueles... aqueles boss lá, trocar essas reputação aqui, ó, né, deixa eu ver a reputação, ver, troca núcleos. Você vai trocar esses núcleos que você vai conseguir lá, tá? Vai pegar esses núcleos aqui, ó, você vai transformar eles, tá? Eu não vou fazer agora, tá? E você troca a reputação, tá? Resgatou, vai ter aqui, ó, assim, ó, cento e poucos mil. Você vai fazer o quê? Você tem a opção de comprar aqui, os arcanes do operador. São esses aqui, tá vendo? É lógico, você compra um, né, então mesmo caso que eu fiz lá atrás, tá? Se você comprar 21 deles, opa, esse aqui é diferente, ó, tá vendo aqui, ó, tem arcanes do operador, tá vendo aqui, ó, a da imp, tá vendo, só vai... pode ir 21. Já esse aqui, ó, tá vendo, ó, só vão 3, né, que só pode ser no máximo 21. 21 não, esse aqui cabe só 10, 11. É 10 isso aqui? Agora me confundiu. Acho que esse aqui só são 10, se eu me engano. Antigamente era 10, esse aqui deve continuar com 10, tá? Os novos, que são esse aqui de 5, vai pra 21, beleza? Depois você dá uma olhadinha aí, o que eles fazem, tá? Porque cada um dá... tem um que vai pro... Pro teno e outro vai pras armas, tá? Eu fiz um vídeo específico sobre amps, eu não vou entrar em detalhes o que seria isso, tá? Então aqui, você sabe, aqui você comprar no kill os arcanes pro... O seu... O seu operador, tá? E pra sua amp. Vou mostrar aqui, ó, viagem rápida, com uso. Aqui no consul, tá? Em caçadas. Quando tiver habilidade aqui embaixo, sempre à noite, tá? Você vai fazer a missão e vai conseguir os arcanes pro seu Warframe, tá, gente? Aqui só cai arcanes de Warframe, tá? Que é a recompensa. Eu vou fazer agora que... Uma que não tem a missão e uma que ia demorar. Pra você fazer os arcanes da sua Zal, que eu vou explicar sobre Zal nessa semana. É aqui, ó. No... O Coque. Oque, 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 né? O oque é a mesma coisa, tá? Você vai ter mercadorias aqui, ó. E vai ter aqui como fazer Zal, né? E também aqui vai ter os arcanes da Zal, tá, gente? Uma coisa. Esses arcanes são específicos pra Zal, tá, gente? Agora eu vou mostrar um outro local, tá? Vou sair daqui, ó. Que você pode conseguir outro tipo de arcanes, tá? A princípio... É, tem esse local e vai ter mais um outro, que é um evento, tá? Que você vai conseguir também os arcanes, tá? E tá tendo um evento que vai durar pouco tempo ainda, tá? Mas quem tiver sininho, se quiser aproveitar, é uma boa opção pra você conseguir os arcanes que são até um pouco mais caros que são arcanes. Eu vou vir aqui em Vênus, tá? Ou em Fortuna. Aqui eu vou mostrar um outro local que também tem arcanes, que é pra o operador e pra Zamps. Tem um evento que vai ter mais, menos de 10 dias agora. Eu não sei o... Como foi a primeira vez que se lançaram esse evento, eu não sei ao certo quando vai voltar novamente, né? E é um local que tá conseguindo vir bastante arcanes fácil. Aqui eu vou apertar ESC. Viagem rápida, tá vendo? Liriduck. Duque. Liriduck. Liriduck. É, Duck. Liriduck. Beleza? Vou vir aqui, apertar o 5, porque ela não começa com ninguém. Só com os tênus. Aperto o 5 aqui, ó. O X, desculpa. Ó, vem mercadorias, tá? Mesma coisa aqui, tá vendo, gente? Olha lá. Aqui você vai ter alguns diagramas de algumas coisas e tal. Mas o que é importante nesse vídeo é sobre os arcanes, tá? Aqui são os arcanes que vão nas empes e tal, tá? E do operador, não sei se tem... Acho que tem do operador também aqui, tá? Falou a memória aqui, beleza? Agora eu vou te mostrar um evento, né? Que eu fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Que também tem como você tá usando os... Conseguindo os arcanes, né? De uma maneira até mais fácil do que matar o trio. Nem todo mundo tem, né? Como condições de ir lá no trio, né? Então, aqui, ó. Esse eventinho aqui, gente, ó. Tem assim, ó. Da lança Scarlet. Faltam 7 dias, tá? Vou clicar aqui, ó. Só para vocês verem aqui. Vou pegar aqui no lugar calmo. Infelizmente, porque a gente assistiu o vídeo agora, perdeu uma grande oportunidade. Mas dá tempo ainda de montar um arcanes full. Né? Então, imagina assim. O que é bom eu aconselho uma pessoa a ter. Se você tiver um energias e um guardian full, você faz muito... Muito Warframe usa essa combinação, entendeu? Então, você praticamente consegue fazer... umas boas missões com esses arcanes que são... É um arcanes... Tipo, eu aconselho você ter pelo menos um energias e um guardian full, tá, gente? Ó, vem aqui, ó. De novo, ela tá aqui. Não sei se ela tá fazendo live aqui. Ó, vamos ver aqui... Não, filha. Não quer trocas, eu quero... Pera, desculpa. Não posso comprar mercadoria, não posso? Vem, filha. Cadê a mercadoria que você tava trazendo aqui? Oxe. Ou não posso comprar de você mais mercadorias? Trocas. Ah, tá aqui em troca, tá vendo? Eu até esqueci. Bom, aqui é a mesma coisa, tá vendo, gente? Aqui já tem uma série de arcanes, tá? Esses arcanes aqui, ó. Tipo, Barre, Grace, tá vendo? Eles estão montados aqui com cinco, tá, gente? Mas precisa ter 21 deles, tá? Também tem cinco barrinhas completas aqui. Se você comprar um agora, você vai ter só um, tá? Se eu vim aqui comprar ou trocar, ó. Ó, se eu comprar um, ó, tá? Eu só compro um, tá? Ó, vou comprar aqui também mais um desse aqui, ó. Tá vendo? Vou comprar mais um desse aqui. Eu tenho bastante pontos, então eu posso comprar, tá vendo? Vou comprar também esse aqui, ó. Barre. Vou comprar mais um também, que eu não sei onde vou gastar pontos, tá? Entendeu? Então, assim, cada vez que eu comprei aqui, eu não comprei um cheio de... Cheio de... Cinco. Eu comprei um só, tá, gente? Então eu devo ter lá um de 21 e mais esses três aqui, entendeu? Vamos ver o que tem mais interessante aqui. Tá? Você vai ter aqui... Alguns são mais baratinhos, tá? O Guardian vai estar por aqui. O Guardian, tá vendo, ó. Mil e quinhentos créditos com ela, tá? Então você vai aproveitar e fazer isso aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho só onde você pode estar colocando aqui. Rapidinho isso aqui. Deixar a lança Scalash. Esse evento, infelizmente, ele é muito bom, né? Só que, assim, pra você ter uma ideia, tem uns Arcanes aqui, com os que eu paguei... Que nem todos eu consegui farmar, né? Eu paguei, tipo, 150 platina, vendi 150, né? Mas hoje tá bem mais baratinho, tá? E aqui, assim, você vai fazer o quê? Mesmo esqueminha, tá? Você vai vir aqui, ó. Tá, gente, ó. Aprimorar, tá? Então, assim, se você vir aqui, quem estiver jogando inicialmente... Talvez você não saiba o que são isso aqui, né? Você pode estar isso aqui assim, quer ver, ó, gente? Vou remover. Deixa eu ver. Vou remover. E remover, tá vendo? Vai estar vazio. Eu posso vir agora aqui, ó, tá? Colocar um. Tá vendo, ó. Barre. Lembra que eu comprei mais um aqui, ó. Tá vendo, ó. Pode ver aqui, ó. Eu tenho quatro deles, mas são quatro sozinhos, tá? Eu teria que estar junto. A cada três, né? A cada três eu consigo aprimorar, tá vendo? Eu vim aqui, ó, novamente, ó. E aprimora, ó. Tá vendo, ó. Pode perceber que aqui, ó. Tá vendo, ó. O de quatro do barre, tá vendo? Cadê o barre? Tá vendo aqui, ó. Ele ficou com uma estrelinha só aí embaixo. Não é estrelinha, vamos falar de estrelinha, tá vendo? Então, cada vez que eu vou pegando mais três eu vou aprimorando, tá? Eu posso vir aqui e desmontar novamente, ó. Antes eu não tinha essa opção. Desmontei, tá vendo? Tô com quatro novamente. Mesma coisa que você vir aqui aleatoriamente, tá? Então, assim. Eu tenho quase todos eles em mais de vinte, né? Alguns eu tenho bastante. Esse aqui tem cinquenta e oito e tal. Aí vai, né? Então, você só pode hoje, né, colocar um tipo, né? Se eu vim aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Pat, você vê. Não é esse que eu vou colocar, tá? Vamos colocar energias. Então, assim, ó. Se eu tentar colocar outro energias lá, se eu tivesse, ele não aceitaria, tá? Ó, eu vou colocar aqui um outro barri aqui, ó. Tá? Tem um que tá cheio, eu vou colocar um barri vazio aqui, ó. Vamos colocar um barri aqui, ó. Ó, barri, tá vendo? Vamos aqui, pá. Tá vendo? Ele não aceita, tá vendo? Porque ele já tem um. Então, assim. Se eu tiver um com um zero, né? Ele não aceita. Nem com o outro que tiver com um dez. Tá? Eu vou colocar um Guardian aqui. Aqui, eu acho que é o Itami que eu tô jogando. Energias. 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 Tá? Então, o que acontece? Se eu vou ser equipando aqui, ó, tá? Então, você vai ter uns bônus, tá? Se você pegar aqui, eu vou clicar aqui na energias, você vai ver que é o seguinte, ó. Que a função do energias é me dar... Me express ele. Quando eu pego aquela mana, aquele... Aquela bolinha azul. Ela me dá mana, entendeu? Então, você vai ter... Cada energias... Cada arcane desse vai fazer um tipo de... Bônus pro meu Warframe, tá? Então, o que é que é que é a turma? A gente tem os arcanes que vão pro nosso Warframe, tá? Você vai ter alguns casos específicos, como uma arma, tá? Como a Zal. Que vai ter um arcane aqui específico pra essa arma, tá? Cada arcane vai fazer algum atributo. E também vamos ter o quê? Operador aqui, tá? Uns arcanes que vão pra nossas Amps. Tá? Ó, aqui é o operador, aqui é a Amp, tá? Então, você pode colocar dois arcanes no seu operador. Tá? Cada um com atributo, ó. Tá vendo, ó. Tá? E temos aqui na nossa Amp, que cabe... Ah, tá. Então é o seguinte, ó. Fiquei capturando. As Amps, só pode colocar três, tá vendo? É, o... Elas só tem, no máximo, três estrelinhas embaixo, tá? E dos operadores, que tem cinco. Beleza, gente? Bom, ainda mais, é isso aí. Então, nessa semana aqui, eu vou trazer um vídeo, assim. Falando sobre a Zal, né? Então, o pessoal tá falando sobre Zal. O que que seria um Zal? É uma arma branca, aonde você pode tá fazendo sua própria arma branca, tá, gente? Eu tenho uns aqui, ó. Vou apertar, só apertar rapidinho pra vocês aqui. E eu vou falar sobre isso na... Na cena, ó. Aqui, ó. Tá? Eu vou vir aqui, aqui, pá. Vou escrever Zal aqui, tá? Então, eu fiz algumas aqui, tá? Quase todas elas, coloquei mais de cinco formas, né? Então, fiz todos esses modelos, eu fiz aqui alguns. Umas são de hastes, outros são de quase uma espadinha e umas outras adagas, tá? Então, eu vou tá falando um pouquinho sobre cada uma delas e o que fazer. E você vai também tá testando, tá, gente? E aí, nessa semana, vamos ver qual Zal tá batendo mais, beleza? Então, é isso aí. Obrigado pelo seu likezinho aí, pelo seu joinha aí. Se inscreve no canal. E eu vou tá voltando aqui amanhã, beleza, gente? Valeu, até mais! E põe no comentário aqui, hein? Não esquece de deixar like aí. Falou, pessoal! Não esquece de deixar. E aí, deixa eu ir pessoal!